Música Declaração de Rato Rússi Presidente do Partido Socialista Timor, Avelino Maria Coelho da Silva, vamos ver a minha campanha e a aldeia Sapsoe, que é o Fato Bessi, município de Hermera. O Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, que é o Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, que é o Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, que é o Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, o Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, que é o Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, claro, a partir do Ass 스톱ira, que é o Fato Bessi Presidente do Partido Socialista, 2012-2016 até agora, no 2003, o governo de RatoNADE da Lima, est extras também, a pescoação do這個是 Fato Bessi Presidente do Partido Socialista e o Fato Bessi Presidente do Partido do Partido Socialista, no CSF, não sei não, eu pelo rest tuh do doméstimo, é o Fato Bessi Presidente do Partido Socialistas, não sei não, eu estou falando, と foreléia, O que é isso? E a minha aldeia não é? A minha aldeia não é? A minha aldeia não é?